Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. A CIDADE NO BRASIL Aqui é onde eu falei que você vai precisar do nome de usuário e senha, a senha que você criou no cadastro. Lembra que eu falei que são duas senhas, a financeira e a normal? A normal você irá usar aqui. Digitou o nome de usuário, digitou a senha, clica em entrar e você vai ser direcionado para esta página. Então nessa tela você vai ver as seguintes informações, que é para comprar o Zap Coins, escolher o plano, tarifa diária, vouchers, total de ganhos, convidar seus amigos, seus diretos, rede binária, financeiro, dúvidas, atendimento, informações que você tem aí no seu Zap Afiliados. Nesta outra aba, aqui no cantinho, onde tem três listrinhas, você irá clicar e irá abrir essa aba, que é onde tem Homem, meus dados, que nos meus dados você pode colocar os dados de saque, meu plano, endereço, alterar a senha e alterar a senha financeira. Lembrando que alterar a senha e alterar a senha financeira são aquelas senhas que eu falei as diferenças, então tem muito cuidado de mexer nessa área. E sair é quando você não quiser estar mais alongado no escritório virtual, você clica em sair e você já sai e continua usando o aplicativo normalmente. Agora você tem convites, em convites você tem a opção de enviar convite, enviar e ver os convites enviados. Meus anúncios são os anúncios que você faz através do seu escritório virtual. Neste caso, eu fiz aqui alguns para teste e funciona tudo bonitinho, tudo bacaninha. Em anunciar, você tem o Zap Word, o Zap Market e o Zap Push. O Zap Word você irá usar para fazer anúncios dos seus vouchers que você comprou com seu plano, você vira bronze, ganha dois vouchers e aí você irá usar o Zap Word para fazer o anúncio do seu produto, do seu negócio dentro do aplicativo Zap Zap. Ou você também pode vender os vouchers para alguém que você quiser no valor de R$30,00 cada. Eu, no meu caso, uso um de todos. E temos aqui, rede, onde você irá ver toda a sua rede efetuada, criada por você e também pelos seus Zap afiliados. Ou seja, pelas pessoas que você convidou, também irá ficar aqui. Neste caso, o meu aqui tem um total de 25 pessoas. E nessa aba aqui, você consegue ver todos os afiliados diretos do nível 1 até o décimo nível. Então, aqui tem um total de 25 pessoas, mas no meu nível 1 são somente as pessoas diretas, que são no total 13 até agora. Aí, essas 13 pessoas lá já indicaram alguém, ou seja, já convidou alguém para o negócio e já me formou o segundo nível. E depois veio o terceiro nível, aí veio o quarto e assim você irá conseguir chegar até o décimo nível. E aqui você consegue controlar tudo isso. Binário, você vai clicar em Binário e você vai conseguir acompanhar aí os pontos da sua esquerda e da sua direita. Também você irá configurar se você quer cadastrar na perna maior ou perna menor, ou seja, na sua esquerda ou na sua direita. E eu recomendo deixar sempre menor equipe, porque o que faz você ganhar os pontos, os prêmios, o dinheiro é a menor equipe. Então, sempre deixa configurado para a menor equipe. A não ser que você queira cadastrar alguém na sua direita e tal, mas eu recomendo sempre deixar aí a menor equipe. Aqui você já vê aí a sua rede formada por várias pessoas, onde cada um vira bronze, grátis, prata ou ouro. Você consegue acompanhar tudo isso aqui nesta aba. E aqui as informações dizendo que o verde é o gratuito, o bronze é o... Que cor é essa? Amarelo queimado? Pode ser isso? O prata cinza e o ouro amarelo. E voltando lá nas listinhas, a gente tem financeiro. Onde o financeiro você consegue comprar os zap coins, que para virar bronze, prata ou ouro, é necessário comprar os zap coins. E é por essa aba que você compra. Aqui ainda vou ensinar para vocês como comprar, tá? Esse é só a apresentação das ferramentas que você tem dentro do escritório virtual e como se cadastrar. E esse é só apenas o primeiro vídeo. O curso é completo, mas em vários vídeos, ok? Bom, espero ter tirado todas as suas dúvidas aqui, porque esse vídeo ficou longo, mas é porque eu gosto de deixar as coisas bem claras. Então, para quem quer aprender, vai assistir o vídeo até o final, com certeza, porque eu gosto das coisas bem explicado mesmo, com detalhes, para não deixar na dúvida, para não ficar... Ah, não esquecer de falar isso, não falou isso, não sei o que... E se você quiser crescer junto com a gente, que tem uma equipe boa lá no zap zap, é só se inscrever aí no canal para estar acompanhando os vídeos e se cadastrar através do link que está na descrição. Então, se você é um criador de conteúdo, não open esses vídeos no seu canal, porque automaticamente, sem aviso prévio, eu irei dar strike. Porque o objetivo é para ajudar. Você pode compartilhar os vídeos e ajudar outras pessoas, mas opa, já feito e pronto. Eu não concordo por motivos de direitos autorais. Eu respondo todos, mesmo que não seja na minha rede, eu vou te dar atenção, sim, mais aqui através do YouTube. Suporte completo, lá na minha rede, no zap zap, ok? Até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!